A história mais triste E quando é que os seus pais se perceberam Que tinha havido troca de bebês? Não, não foi de bebês Eu fui drocado à nascença por um leitão Mas como é que isso é possível? É possível porque a nossa porca Ter porcos, não é? Que é uma coisa que acontece às porcas às vezes É ter porcos E a minha mãe estava a tratar os porcos da porca Quando eu nasci Gera-se confusão e tal E naquela barfunda sou trocado por um leitão Minha mãe disse que eram os dois cor-de-rosa e tal De maneira que não se percebia bem qual era qual Os seus pais não repararam logo que tinham levado um porco? Não, porque quem é pai ama o filho, não é? Quantas vezes a gente vê uma mãe a dizer Ai, o meu filho é lindo e tal E o miúdo parece um leitão Quantas vezes? E de maneiras que a minha mãe era a mesma coisa E devo dizer o seguinte Que os meus pais trataram o porco como se fosse um filho Batiam-lhe, chamavam-lhe nomes Era como se fosse um filho, sem tirar nem porra E quando é que vocês perceberam que tinha havido uma troca? Logo, passado 4 ou 5 anos Eles toparam Ah, toparam E como é que conseguiram descobrir? Oh, Pedro, quando o leitão começou a crescer Tornou-se evidente, não é? Porque ele já tinha um filho Que é o meu irmão mais velho, o Vítor E começaram a comparar E veem que o porco é muito mais perto Não é? Que mais assiado, tudo E pensaram-se Não, isto está aqui Qual é a coisa que não bate certo? E foi aí que foram buscá-lo, então, à Apossilga? Não, não Primeiro eles pensaram Olha, já está, já está Então, tu calhou assim Deixa ficar Também não vale a pena estar a mexer Não vamos estar a mudar só por mudarem Só que o porco era muito chato Não era chato É muito crítico do estilo de vida dos meus pais Só queria ver boas séries de qualidade Em vez da novela Tinha uma mentalidade mais aberta Era um porco, digamos, moderno Não é um progressista Não é muito crítico da nossa sociedade Sobretudo da acumulação de capital De maneiras que os meus pais Mandaram-me para a Apossilga e foram-me buscarem Acaba por não ser uma história muito triste Não, é triste para o porco Não é porque os meus pais estavam fartos dele E o meu pai disse para a minha mãe Olha, tu vais pegar no comunista E vais desmanchar para bifanas Mi xórdia de te maticar